Nesse sábado será realizada uma feira de doação de animais na sede da Unimontes. Veja como você pode adotar um desses animais. No próximo dia 17 acontecerá um evento na UFVJM, Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, promovendo a doação de animais recolhidos das ruas de Unaí. O objetivo é dar um novo lar para os animais que foram abandonados pelos donos. Fernanda Caroline, que é uma das organizadoras do evento, falou sobre a origem dos animais. Todos os animais que estão na feira são recolhidos da rua. A maioria estão em lares temporários, igual as duas que estão aqui com a gente agora, elas foram recolhidas da rua. Uma principalmente foi da Praça da Prefeitura, onde tem muitos animais que ficam abandonados. Muitas pessoas abandonam lá na própria praça mesmo. Agora, Fernanda, quando e onde os interessados devem se dirigir para fazer a adoção dos animais? Então, no dia 17 agora, no sábado, tem a nossa primeira feira de animais, quem tiver interesse em adotar um animalzinho, ter um amigo, é só vir na feira, que vai começar das 9 horas até as 3 da tarde. E se alguém quiser, além do dia, que não der para vir no evento, pode entrar no Facebook do Adoto Naí e lá sempre tem animais disponíveis para adoção. Os animais que vão vir para o dia da feira, na adoção, eles já estão com as vacinas prontas. E vermificação também. Mas no decorrer do dia, no outro dia que for pelo Adoto Naí, a maioria não. Só no dia do evento os animais, sim, vão estar tudo ok com as vacinas e o vermífico. Tatiana Oliveira falou sobre a organização do evento e o que será necessário para fazer a adoção de animais. Olha, a organização do evento, ela surgiu através de uma parceria entre a Universidade, né? A Universidade Federal dos Vales de Ectiônio e Mucuri e o grupo Adoto Naí. Nós unimos e resolvemos fazer a primeira feira aqui na universidade. E aí a gente conta com alunos da universidade, tem alunos da FACISA também, que se dispuseram a ajudar a gente e tem voluntários do grupo. A feira vai, como a Fernanda disse, a feira vai acontecer no dia 17. Para adotar um animal é necessário também trazer o RG e o CPF, porque durante a adoção a gente vai preencher um termo de comprometimento do proprietário. Além do serviço de adoção, a gente também vai vender camisetas com o logo do Adoto Naí, adesivo, refrigerante, sorvete, balinha. E a verba que a gente conseguir no dia, a gente vai tentar tratar mais animais do grupo. E, além disso, a gente também vai fazer uma palestra às 10 horas. Eu e a Fernanda, a gente vai fazer uma palestra sobre posse responsável. E, assim, mesmo que a pessoa não vá adotar, está convidada para vir conhecer a universidade, conhecer nosso serviço e também assistir a palestra. E se você tem interesse em adotar um animal, é bom lembrar que todos aqueles que fizeram a adoção irão assinar um termo de responsabilidade sobre os animais. Isto serve para evitar que os animais sejam abandonados novamente. E aí Obrigado.